Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, começando aqui lá pelo quiosque Vavazão, em Capão da Canoa. Hoje nós temos tempo nublado, tivemos chuvas durante a noite aqui na Costa Baúcha, mas o vento parou completamente e as condições começam a melhorar. Agora passando lá para RS Resgates, no lado catarinense do rio Mampituba, nós temos lá também condições regulares para surf, as ondas começam a melhorar rapidamente, nós temos ainda um ar calejado pelo vento nordeste, mas o prognóstico mostra nos gráficos a previsão aí com vento leste. Agora passando para o pier de Atlântida, em condições também regulares a boas para surf, melhorando rapidamente, passando aqui para o backdoor, a câmera que fica em cima aqui do parador Ondas do Sul, câmera com gravação em HD, tanto essa câmera quanto a câmera da Malvina. As condições deverão melhorar e manter com ondulação de leste, predomínio de leste, com tamanho de meio metro, sem corrente para o final de semana, hoje ainda com condições de força barra, mas para a tarde já melhorando rapidamente. Agradecendo nossos apoiadores, TNC Steakhouse, no caminho da praia que é à direita na Pratazio Alves e melhora hambúrguer do litoral e carne assada também. Levanta gaúcho assado, nos fundos do banco Santander, carne assada na brasa, em frente à casa de carnes, Levanta gaúcho desde 1978, tradição aqui na costa gaúcha com teleentrega. Relógios Mormai, garantia Tecnoscare, aqui no parador Ondas do Sul, a partir de R$ 199, corretora de seguro, Kaiser Seguros, seguro patrimonial, seguro surftrip, seguro para o teu veículo, seguro para a tua casa, Kaiser Seguros. EBSurfboards, Oxlupter também, sempre apoiando o vídeo boletim, além de Bilabong Brasil, marca multinacional apoiando o nosso vídeo boletim, e o EBSU Telecom, a internet das suas janelas de frente para o mar.